Nossa bandeira são todas as bandeiras Foscuradas, amarradas com o laço do amor E a juventude agroecológica Que vai pintar um mundo novo de outra cor Então galera, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou começar a fazer Que é a série da cozinha para a horta Por que esse nome? Normalmente a gente sempre vai na horta Pega os alimentos, isso aqui é um pimentão Pega os alimentos e vai para a cozinha Mas o sentido oposto não é muito comum Então eu queria mostrar coisas que a gente usa na cozinha que voltam para a horta Vai ter um vídeo mostrando a compostagem E a compostagem é utilizar os restos Os restos orgânicos, lixo orgânico Sem ter plástico, sem ter nada Mas esse vídeo eu venho falar do alho poró Falhar Eu não quero falhar, tá? Venho falar do alho poró E todos esses alhos porós que estão aqui Um... deixa eu ver se eu consigo contar Um... Dois... Cada um está no tamanho diferente Eu vou explicar o motivo agora Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Ah... Tem bastante Seis... Sete... Oito... Nove... Dez... Tá Chegou nos dez Tem mais de dez Só para dizer Todos esses alhos O alho poró Eu plantei Através disso aqui Esse aqui é um alho poró Que eu já comecei a usar as folhas dele Muita gente usa só essa parte branca Só isso aqui E... Descarta isso aqui Eu acho um absurdo Enfim, cada um é um, né? Faz o que quiser Mas... Eu... Utilizo as folhas Eu adoro as folhas Faço refogado Para mim, alho poró é o melhor tempero que existe Ele é bem sutil Eu gosto de usar bastante E... O que acontece Eu vou ver se eu acho um bem pequenininho Para eu poder falar Tá Esse aqui eu acho que vai dar É... Isso aqui Eu cortei Essa parte Daqui Mais ou menos Uns dois dedos Assim, mais ou menos Talvez três Dependendo se estiver bem fininho Se estiver bem grosso Pode ser dois dedos Se estiver bem fininho Você deixa uns três E é o seguinte Você planta isso aqui de volta Então todos esses alhos porosos Eu não plantei de semente Tem uns de semente vindo ali ainda Mas está bem pequenininho Mas todos esses aqui Que estão grandes Quer dizer Maiores, né? Tem um ali que já está Já está maiorzinho Assim Que talvez daqui a uma semana Daria para colher Enfim Todos, todos, todos Eles estão Estão crescendo A partir desse talhinho Desse Desse negócio Então é o seguinte Eu vou lá na minha cozinha Corto o alho poró Utilizo toda essa parte Até onde está meu dedo aqui E isso aqui Eu planto de volta Então esses alhos Eu comprei no mercado Eu estou no sítio de uma amiga Mas eu comprei no mercado Em Magé Eu utilizei o alho poró Fez minha comida E guardei esse talhinho Então é meio que Cada alho poró que você usa Você ganha um alho poró Claro que alguns não vão brotar, né? Não é 100% Mas de 10 Uns 7 vão brotar Entendeu? Então Você tem 70% de chance de brotar E O que acontece? Dessa forma Você sempre vai ter alho poró Novamente 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 Até chegar um dia Que você não Não precisa mais Comprar alho poró No mercado Então Supondo que você Compre 40 alhos porós E Na melhor das hipóteses Os 40 Peguem E Aí você vai na sua horta Depois de ter plantado Os 40 Cada um no seu devido dia Cada um tal Um vai estar pequeno Outro vai estar médio Outro vai estar grande Aí você vai no Maior de todos e corta Aí você vai no No próximo Na próxima Vez que você for Você vai no maior De novo e corta Se você quiser Você pode deixar um alho Para dar semente Você escolhe um alho específico Um alho poró E fala Ah esse aqui Eu não vou cortar ele Porque eu quero Que ele solte semente Esse aqui eu acho Que é o maior Que tem Que tá aqui E uma dica Quem gosta dessa parte branca Quem conhece alho poró E gosta dessa parte branca Para você fazer Essa parte branca Como assim fazer Ela não é Bem Bem comprida Assim Tá vendo que esse alho Tá bem retinho E aqui que ele começa A brotar mesmo Então esse alho poró Ele tava enterrado Até essa altura Mas não é que a pessoa Enterrou ele Até essa altura Senão ele não ia nem brotar Ele ia E seria difícil Então é o seguinte Olha o inhamezinho aqui O inhame É Quando Começa a dar Essa altura assim Você começa a pegar a terra E começa a colocar aqui Então você vai colocando Depois de uns dias Você vai colocando de novo Depois de uns dias Você vai colocando de novo Aí ele fica assim Não sei se vocês entenderam Mas você vai colocando terra aqui Pouco a pouco Não cobre ele De jeito nenhum Senão você vai matar ele Mas você vai Cada dia você coloca Sei lá Uns dois dedos de terra Três dedos de terra E aí À medida que ele vai crescendo Você vai Você vai E deixando ele assim Para utilizar mais Essa parte branca Como eu gosto de folha Eu deixo ele crescer naturalmente Porque eu gosto de folha Então para mim A parte branca é boa A parte da folha é boa Tudo é bom Para mim não faz diferença nenhuma Então era esse vídeo Para falar sobre o aliporó Vão ter outras coisas Várias outras coisas Que eu vou falar Outro aliporó aqui Hello É o seguinte A gente joga muita coisa fora Que dá para virar comida de novo Algumas demoram Outras são bem mais rápidas Um aliporó plantado Plantado de semente Se eu não me engano Demora 150 dias 120, 150, 160 Entre 120 e 160 dias Dependendo do clima e tudo mais Esse aqui Depois que você planta ele do talo Disso aqui né Não sei como é que chama isso aqui Estou falando talo Mas Depois que você planta isso aqui Em 60 dias no máximo Se ele pegar Se enraizar bem e tal Você vai colher ele Entendeu E aí Cabe a você Eu vou colher E vou comer Ou vou deixar um para dar semente De todos aqui Eu vou escolher um para dar semente Eu não sei qual ainda Tem que ficar mais bonito De Grande assim né Então É isso Um outro aqui Começando a brotar Nesse mesmo jeito Então é isso aí Esse é o vídeo do aliporó Acho que Meu tempero favorito O casamento perfeito Para mim é o aliporó E a orapronobis Eu coloco em tudo Tudo, tudo, tudo Fica muito bom Só que aqui Onde é que eu estou A orapronobis está bem pequena Mas pelo menos aliporó Ainda tem É isso aí Valeu Onde é que eu estou